Aos poucos as tropas vão chegando na Associação dos Cavaleiros de Nova Resende. A comitiva Chão Vermelho da cidade de Alterosa é apenas uma das mais de 40 que participaram da queima do alho. O trabalho começa bem antes, a gente sempre priva a resgatar a tradição, sempre vem por terra, sempre fazendo a comida o mais possível sertanejo possível, sempre cozinhando a lenha e sempre levando o possível mais antigo da queima do alho. Após a chegada da comitiva, a tropa vai se acomodando aqui no recinto da festa e enquanto uma parte do pessoal fica cuidando dos animais, a outra se encarrega da preparação do almoço. Os ingredientes do cardápio são carregados no lombo dos animais. O alho para ser queimado primeiro é cortado pelo tropeiro, um resgate do modo típico para a preparação da comida. Agora, depois que chegou, montou a barraca, é sempre privar agora pelo tempero. Agora é fazer o tempero o mais tradicional possível, sempre manter o asseio na barraca, que agora às três horas da tarde é um julgamento do juiz, que ele passa e avalia a comida de cada comitiva. A comida é preparada em fogão improvisado. Alguns ficam bem perto do chão, outros são feitos com tijolo e barro. A comitiva Café no Bule de Campos Gerais providenciou até um pilão para fazer a paçoca de carne. Nós montamos uma associação cultural e nós somos interessados em resgate da memória do tropeirismo. Em Campos Gerais era uma rota de tropeiro antigamente, isso está no inconsciente da população, como aqui também a gente nota isso. Nós sempre colecionamos as antiguidades, os objetos e as histórias que os nossos pais, nossos tios contavam, sempre colecionamos. Aí apareceu a oportunidade da queima do alho, a gente vem participar. O coordenador da comitiva brinca que quando o galo cantar é porque a comida estará pronta e tudo será servido para os tropeiros e também para a população de Nova Resende, que foi até a Associação dos Cavaleiros. Esse ano é a segunda vez que tem a festa aqui em Nova Resende e esse trabalho é feito resgatando as partes da antiguidade, entendeu? Então é uma história que a gente faz, tenta resgatar como era antigamente, porque você vê que antigamente não tinha carro, era bem diferente. É de uma forma que vai resgatando a cultura, a cultura que lá vai perdendo do nosso povo, principalmente dos tropeiros, das pessoas que faziam o transporte de boiada, de gado. Enquanto cada comitiva prepara seu churrasco e outras comidas, uma comissão de jurados avalia tudo. Na realidade a gente começa a avaliar desde que a comitiva chega na cidade, se eles vieram andando ou se vieram embarcados, depois como que eles vão arriar tropas, se estão bem arriados, se realmente está dentro do esquisito antigo dos velhos tropeiros. E aqui o que eles trouxeram, as tralhas, a comida que vai ser feita, as panelas, enfim, tudo que se usa na comitiva. Em Nova Resende foi realizada a quinta etapa do Circuito Queima do Alho, mas não é só a competição que motiva os participantes. Uma comitiva formada só de mulheres, por exemplo, mesmo não concorrendo com as outras tropas, preparou um grande almoço. Há dois meses que eu estou com isso na cabeça, eu sou filha de tropeiro, sobrinha de tropeiro, isso aqui é uma realização de sangue, né? E a gente está aí, o povo está gostando, está voltando, e nós estamos dando conta do recado. Semana passada que a gente começou, desde ontem ficamos de madrugada, hoje cortamos de madrugada, está todo mundo trabalhando desde cedo. O povo está gostando, todo mundo está vindo na nossa barra, está provando, não queria repetir.